Olá pessoal, olá turminha do YouTube. Hoje é terça-feira, dia 29 de outubro de 2019. Então pessoal, eu acho que vocês já sabem, né? Hoje é o dia nacional do livro, tá bom? Então por isso nós vamos fazer aqui mais um vídeo de livro com bonecos e cenários da editora Melhoramentos. Tá bom? E hoje eu escolhi a Patrulha Canina Missão Resgate. E eu vou fazer esse vídeo atendendo a pedidos. Então vamos lá. Os inscritos que fizeram esse pedido. O primeiro inscrito foi o Minion Relâmpago, três dias atrás. Lucas, faz o vídeo do livro de miniaturas Patrulha Canina, por favor. Quem mais fez esse pedido foi o Kaique Gabriel 1, três semanas atrás. Você pode trazer o livro com bonecos e cenários da Patrulha Canina? E Gabriel Henrique Camargo Brizola, dois meses atrás, traz o livro da Patrulha Canina. Então turminha, Gabriel Henrique Camargo Brizola, Kaique Gabriel 1 e Minion Relâmpago, um salve, um abraço. Muito obrigado e continue aí me prestigiando, tá bom? Vocês esqueceram de falar o nome, a cidade, a idade, né? Depois vocês deixam aí nos comentários, tá bom? Bom, então vamos voltar aqui para o livro, que hoje é dia nacional do livro, né? Você que é novo no meu canal, chegou agora, não é inscrito, seja bem-vindo, fique à vontade, mas não se esqueça de se inscrever, ó. Clique aqui em inscrever-se, tá bom? E você que já é inscrito e me acompanha todos os dias, ó, não esqueça de deixar o like e dar confiança, tá bom? Aperte aqui no símbolo do joinha, ó. Então vamos lá. Hoje eu vou apresentar esse livro aqui, ó. Patrulha Canina, Missão Resgate, Editora Melhoramentos. Tá bom? Então, primeiro eu vou mostrar aqui os personagens desse livro. E depois, vou mostrar o cenário. Bom, então vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui com a Skye. Primeiro personagem que eu vou trazer aqui é a Skye. Que bonitinho, né? Todos eles têm mais ou menos uns dois dedos aqui. De altura aqui, que vale uns três centímetros, mais ou menos, tá bom? Então vamos deixar a Skye aqui, ó. O próximo personagem do livro, que o livro menciona, é o Chase. Tá bom? Então esse foi o Chase. Qual que eu vou trazer? Agora eu vou escolher o Rubble. Lá? Então vamos deixar o Rubble aqui. Deixa eu ver quem que eu vou escolher. Eu vou escolher o Zuma aqui, ó. Próximo personagem. Então vamos deixar o Zuma aqui. O próximo que eu vou apresentar aqui é o Brock. Também tá bem bonitinho, né? Bem pintadinho. Então vamos deixar ele ali, ó. Bom, e a próxima... Próximo personagem que eu vou apresentar aqui é Everest. Tá? Ó. Então vamos deixar ele ver essa ali. Bom, agora eu vou apresentar um... Um... Um garoto aqui. Um garoto aqui. O Ryder. Um garoto aqui. Tá, jóia. Então esse foi o Ryder. Bom, e agora quem que eu vou escolher aqui? Vamos escolher outra aqui. Outra personagem que eu vou trazer é a prefeita Goodway. A prefeita, né? Com... Não vai dar pra ver aqui, mas tá bem pequeno aqui, ó. O galo, a galinha lá, ó. Tá... Tá bem mal pintado, mas tá aí, ó. Tá? Então essa foi a prefeita Goodway. E agora eu vou trazer o Marshall. E por último, o último personagem desse livro que eu vou apresentar é o Tracker, o guarda florestal. Tá bem bonito também, bem pintado, né? Então vamos deixar ele aqui. Que assim a gente encerra a apresentação dos personagens desse livro, né? E agora eu vou trocar a posição da câmera. Pra poder mostrar o livro página por página e o cenário também. Então me aguarde aí que eu já volto. Prontinho, pessoal. Estamos de volta com a câmera em outra posição. Para mostrar esse livro aqui, ó. Patrulha Canina, Missão, Resgate, Editora, Melhoramentos. Tá bom? Mostrar aqui atrás. Mostrar aqui as bordas. Mostrar aqui as bordas. Bom, então vamos começar aqui a folhar o livro. Começar pela página 2 e 3. Onde mostra a turminha toda aqui, né? E a Sky. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, então vamos virar aqui a página para 4 e 5, onde mostra o rider e a turma toda. Bom, então vamos virar para a página 6 e 7, onde o livro está mostrando a prefeita Goodway lá, aqui na página 6 e na página 7 a Sky e a Everest. Certo, então vamos virar a página, vamos ver o que tem na página 8 e 9 aqui. Na 8 e 9 o livro mostra o Marshall, o Tracker e Everest e a galinha aqui. Bom, então vamos ver o que tem na página 10 e 11. Olha só. Página 10 e 11 nós temos a turma toda. Beleza e vamos então para a última página. Página 12. Página 12 nós temos a Sky e Everest novamente. Beleza? Vamos deixar o livro um pouco de lado, que agora eu quero mostrar para vocês o cenário. Olha aqui o cenário. Dessa vez, o cenário está um pouquinho diferente, né? Aqui está menor. E esse aqui está maior. Olha aí. Esse cenário que ajuda a criança a desenvolver melhor a história, né? Ele dá uma incrementada na história. Então, vamos mostrar o terceiro cenário. O terceiro cenário que é uma lanchonete, né? E vamos para o quarto e último cenário. No episódio de ontem, eu não sei se vocês viram, né? Esqueci o nome do... Esqueci o nome do rapaz lá do... Do personagem, do personagem, ele fez um bolo, né? Dessa torre aqui, ó. E estava sem escorregador, né? Ele pegou a pista do carrinho lá do neto dele e fez escorregador. E ganhou, né? O concurso. Quem assistiu, né? Se eu não me engano, foi ele aqui, ó. O livro não mandou o personagem dele, né? Tá? Então, vamos lá. Estão caminhando para o final do vídeo, né? Vamos ver se eu consigo aqui... Dobrar do jeito que estava ele. Pronto. Consegui deixar ajeitada. Vamos guardar o cenário aqui, né? E vamos colocar o Rider, a prefeita. E colocar a turma toda aqui, ó. Da patrulha. Pronto. Assim, ó. Não fica nada bagunçado, né? Ele fecha direitinho. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado... Desse livro, tá? Não esqueçam de deixar o seu like aqui, ó. Aperta aqui no símbolo do joinha. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, clicando nessa setinha para a direita aí, ó. Você que é novo no meu canal e não é inscrito, se inscreva, clicando aqui, ó. E você que já é inscrito e me acompanha todos os dias, ó. Clica aqui. Para você conhecer meu outro canal, tá bom? Até mais e tchau, tchau. Tchau, tchau.